Música 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 Brasil Música Música Cinco Fodas, estamos aonde, porra? No Tenda! No Tenda, Brasil Curitiba. Vocês acabaram de ouvir qual a próxima Brasil com os Valentino Cinco Quadras e os Nicotinas. Música especial para o grande estúdio Tenda de Curitiba, porque está vindo as eleições e o próximo presidente do Brasil rasgará o ânus nosso da cabeça, do cu, até os nossos pés, porque o brasileiro gosta de votar em bandido. Então, com vocês, disco novo, Valentino Cinco Quadras no Tenda. Qual a próxima Brasil? Homenagem a esse país espetacular, que é o quê? Argentina? Argentina. Brasil, qual a próxima Brasil? Vivo Tenda e Vida Longa Waterground Curitiba. A praga é color rasgando o Brasil verde do mundo. Isso aí! Brasil! Brasil! Tchau, tchau.